Salve, salve, rapaziadinha! Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês E hoje, ó, tô com o João Comigo, a gente vai fazer... Deixa eu comer a puta, velho Vai Nossa, é capaz de a gente ficar sem namorado hoje, tá? Será, mãe? Ah, acho que sim Ah, é a intenção, né? Uma brincadeira é base pra gostar, né? Meu Deus, mas, rapaziada Hoje, ó, pode ver O João tá todo estilosinho, bonitão Eu também Todo estilosinho, bonitão Não, roupa de sair, tá ligado? Não, roupa de sair já pra... Pra night Só que a gente vai passar bem ali Onde elas estão na porta Falando que a gente vai jogar a bola Arrumada Uhum Não, vai sair nós dois só Com certeza vão perguntar pra onde vocês estão indo Ela não vai acreditar nem em ferrado Nossa, cara, eu quero muito ver como é que vai acontecer Só que antes a gente tem que pedir pra alguém posicionar a câmera Vou pedir pra luz no deck Elas estão aqui, ó, aqui embaixo na sala E eu vou correndo ali na salinha de entrar Posicionar a câmera Eu vou pegar um... Filma, mano Como? Já A gente vai estar passando Eu, Luiz Então, vamos jogar Amor, onde? Foi? A gente vai jogar bola Jogar bola Jogar bola? Quer jogar roupa? É, vai Joga aí, mano Olha lá quando você tá Você tá com uma bolsa Com um píris ali de pão Isso, o que foi, parceiro? Não é? É, que bonito Mas, caralho, a chuteira tá aqui dentro A chuteira pega Não é? Não é? Não, não gosta de chuteira, então Estou zoando Deixei colocar a cena lá da quebrada Não, não é? Não, não é? Que coisa que tá quebrada? Então, não vale de fazer a peraça Não, não, não A gente vai jogar bola, só A gente vai fazer outros gols hoje Jogar bola A gente não joga bola Então, a gente vai fazer gol em piranha Porque desse jeito Vocês não vão jogar bola Não, mas, João Faz atenção A gente deixou as nossas coisas lá A gente só vai assim Porque a gente vai pegando o seu uniforme lá O seu uniforme lá Vocês tão achando que vocês são o que? O Neymar? Onde é, ué? Jogar o nome do lugar? Ali no Sun Lake A gente vai lá na quadra do Sun Lake A gente tá sem sangue, ó Ele vai com a bruxa dele Eu falei com a bruxa dele Eu falei com a bruxa dela Eu falei com a bruxa dela Eu falei quando ele falar o bruxa É, mas você não vai deixar uma roupa assim? Então, você pode colocar uma roupa Eu botei uma chuteirinha bonita Eu já botei uma chuteira Chuteira, chuteira, hein? Ah, tá Você vai... Essa é a chuteira É que nós tá frio aí Vai jogar de uma rocha Porque tá frio aí, ó Irmão Para de rolar assim Você acha que você tá no seu? Não, caralho Mas é maloca Como foi, Tio? Você vai ficar me atirando por nós? Amor, você tá... Você tá de sacanagem? Não vai de sacanagem Tira aí, ó Tira aí, ó Você tá com vida, vai? Cara, a gente tem que ir Estamos atrasados Vamos, vamos Vamos de Porsche? Ah... Ai... Pega, pega, pega Não, caralho Não tô gostando Ué, mas Porsche nem campeonavinha faz roda Não, não, amor A gente vai jogar bola só Não, 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 não Ele joga? Olha aí, joga Mas tá ropa ainda Não, 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 não A gente faz isso, velho Deixa eu achar da porta, Felipe Vai na lá Deixa eu pegar a rocha Deixa eu pegar a rocha Pegou? Deixa, eu quero ver assim Por... 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 Ah, ah... Véia, a gente só vai jogar bola Por... Você não vai sair Por... Olha aqui Eu vou jogar assim, sabe? Por... É, a gente não vai assim A gente vai Ah, ah, ah... Não existe Vamos embora Mas vai me defender É É, ele vai defender o João Claro Eu também, o Juju Como é que eu tô? Tô, então Tá chave Tá chave Se você sair, a gente tem... É dessa porta, você não volta mais Você vai, então? Então vai sair Pois Se você sair, você não vai falar O que vai sair É, a gente tem que treinar os passinhos, né, mano? Ah, verdade É, pra agarrar Isso é pra comemorar o gol É, claro Não é hora de comemorar o gol Ah, a gente faz isso Não é trouxa Como assim? A gente só vai jogar bola Vocês estão esquecendo a toa Vocês não vão jogar bola, é isso? Não, não Oi, eu não tava dando nada de errado Troca de roupa e vai, né? Então, vamos pra igreja Vamos Bora A pra igreja, pode? Fechou, na igreja, pode Não, não, mas a gente, olha Não, rapaz, é só um homem Que homem, meu Deus Hoje é culto dos homens Exatamente Eu nem vi isso Tem sim Não, pior que existe Mas sabe, eu tenho certeza que eles estão bom Eu acho que o João vai ir com os homens de Juliette com essa roupinha dele Olha, o Juliette Eu não sei que é como eu sou, velho Meu coração, meu amor Olha que a gente vai Ó, ó Vamos até pegar meu celular E nós estamos indo lá pra igreja, então Mano, acabamos de sair de casa Elas estão muito bravas, velho Ligando a porta já Ai, meu Deus do céu Será que eu não consegui mesmo, velho? Eu não acredito Eu também não Nossa, que motorzão Ai, Calica Meu Deus Vou ter que deixar aqui prontinho Mano, será que a gente vai conseguir sair de casa? Eu não sei, velho Elas vão surtar Alguma coisa Chama Vai dar um ronco isso aqui, hein? Vai dar uma acelerada Só pra encher o sol Aham Não, não, só pra provocar mesmo Ô, o que foi? Vocês estão loucos, velho O que foi? O que é isso? Vocês estão loucos? Estão indo pra igreja Que igreja, João Caetano? Não, vai pra igreja, velho Que igreja, João Caetano Pode tirar essa roupa Pode sair daí Para Que saco Brinca Vai, vai, vai A gente vai pra igreja Que igreja? Que igreja? Primeiro vocês iam jogar bola Agora vocês vão pra igreja Claro Para de mentir Qual que é o problema de a gente ir pra igreja? Tá bom É mais uma cena Vai, sai Não, não tem como, velho Nossa senhora Tô sendo arrancado do carro Não posso nem mais jogar bola Claro Eu quero ir pro futebol E depois ir pra igreja É na nossa plana Nossa, velho Não tem vida mais agora? É, você não tem mesmo Sua vida é comigo E é isso? Não tenho mais liberdade agora? A gente não pode pro futebol dos homens mais, João Entendeu? Nossa, cara Meu Deus Ah, não, velho Na moral Não dá Não dá o quê? Ué, não pode ter liberdade Pra sair com nossos amigos E garotiquei Eu não vou pra você ir e sair Você que quis compromisso, cara Eu tô de compromisso Mas, cara Não vai O cara sabe que elas podem sair, né? É Eu posso Eu saio Eu quero que você Você sabe muito bem Eu vou sair com você Não, vocês saem E a gente tem que ficar em casa Não pode nem mais ir pra igreja Jogar bola com os amigos Esquem junto Mas essa roupa? Claro Ah, é Bom É isso, né? É trollagem, gente Calma É, não Não, com essa roupa Não, com essa roupa aqui Achando que ele vai pro shopping Não E quando a gente entrou na poste A gente pensou Será que vai conseguir mesmo? A gente ia E a gente ia A gente ia Ah, vocês iam Nossa E aonde, amor? Você nem tinha que jogar bola? Nossa, aí tem uma aqui perto Aqui no campo Verdade, a gente joga tudo Deu certo Não, deu certo não Não, trollagem deu certo demais E é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Porque elas amaram o vídeo Certeza Se inscreve Me segue em todas as redes sociais Deixa o like Que me ajuda demais Segue a Lili Segue a Bia É, depois você tem que seguir no Instagram Exatamente E segue o Joãozinho também Arroba João Caetano Me segue lá Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo, hein? Falou